Sobre negociações, Wanderlei, o Corinthians está bem perto também de concretizar a troca. Vai enviar o Marloni ao Atlético Mineiro por empréstimo de uma temporada e o Atlético Mineiro vai enviar o Clayton também por empréstimo de uma temporada. O Marloni que vem sendo muito criticado, o Corinthians nem treinou hoje, não foi relacionado para a partida diante do Red Bull, então isso de fato está muito próximo de ser concretizado. E tem também a questão do Guilherme. O Corinthians não pagou o Kazin, já tinha que ter pago a entrada e a primeira parcela ao Coritiba pelo Kazin. O Corinthians não fez isso e o Coritiba pediu o Guilherme. Falou, então de repente na brincadeira e na negociação pode entrar o Guilherme. Só que o Corinthians estava disposto, o Guilherme não teria aceitado. Está adaptado em São Paulo, quer ficar aqui, acredita que ainda vai ter oportunidades com o técnico Fábio Carilli e que vai dar a volta por cima. Então Guilherme por enquanto permanece no Corinthians. Além dele também tem questão do Giovani Augusto, que outras equipes estariam interessadas e o Corinthians, se recebesse uma proposta razoável, não faria muito esforço para segurar o jogador. A questão é, o ambiente do Corinthians se prepara para o jogo contra o Red Bull, mas o ambiente no Corinthians muito movimentado, com muitas informações e jogadores que podem sair também mais membros da comissão técnica. A torcida reclama porque perdeu o Tite, perdeu sete membros da comissão técnica para a seleção brasileira. Então o Corinthians podendo perder duas figuras importantes do futebol. Tanto o Rodrigo Leitão, quanto o Osmar Lózzi também, essas negociações de jogadores.